Já tem autorização aí o Dudu, lá vai ele, pé direito, levantamento, lá pelo meio, toque de cabeça, Thiago, brigou, Luiz... Primeira dividida com o Jeromel, Paulo Vítor no pé do atacado. Mais uma vez pra você, dominou e botou lá dentro, placar o time do Palmeiras no Pacaembu, Luiz Adriano, camisa 10.